Nesta terça-feira, dia 2 de março, entra em vigor em todo o país mais um aumento no preço dos combustíveis, o quarto só em 2021. A Petrobras anunciou que a gasolina será reajustada em 4,8%, o que representa 12 centavos a mais por litro. O óleo diesel terá aumento de 5%, ou seja, 13 centavos por litro. Já o gás de cozinha ficará 5,2% mais caro, R$ 1,90 a mais. Este consumidor afirma que está na hora do governo federal fazer alguma coisa para conter o aumento nos preços. Está pesando um pouquinho no bolso? Demais, não tem quem suporte não. Pense que o combustível desse jeito é caríssimo. Está na hora do governo realmente intervir um pouco mais? Com certeza, tem que intervir para segurar esse preço. No começo de janeiro de 2021, o brasileiro passou a pagar 10 centavos a mais no litro da gasolina. Três semanas depois, um novo aumento foi percebido de 8,2%, o que representa 17 centavos no litro da gasolina. O diesel teve reajuste de 6,2%, o que representa 13 centavos no litro. O gás de cozinha também teve aumento de 5,1%, ou seja, R$ 0,14 no quilo. No final de fevereiro, veio o terceiro aumento, onde o diesel foi reajustado em 15,2%, ou seja, R$ 2,58. E a gasolina, 10,2%, o que representa R$ 2,48 nas refinarias. Um dos motivos dos preços dos combustíveis estarem em alta é que os preços são alinhados com base no mercado internacional e com a oscilação do dólar. Ou seja, se o dólar sobe, os preços tendem a subir, por conta de o Brasil não produzir petróleo com suficiência. No trânsito, encontramos um proprietário de posto de combustível. Ele reclama dos impostos e, por isso, não vê outra maneira a não ser repassar o reajuste. A gente está comprando caro. Não tem como não repassar, né? Infelizmente. Se o Estado e o governo federal estão nos cobrando, a gente infelizmente tem que repassar para o cliente.